Em algum lugar escondido entre arbustos espinhosos, fica o pequeno reino de duendes e fadas. Todos os que vivem ali são muito pequenos. Eu sou o Duende Ben! E eu sou a Princesa Holly! Vamos, vamos brincar! Espere por nós! O Pequeno Reino de Ben e Holly A aventura de hoje começa no Campo de Golfe do Rei. O Campo de Golfe do Rei. Na verdade, é bem simples. Para jogar golfe, é só acertar a bola no buraco. Entrou! Mas é só isso? É um pouco chato. Seria mais divertido se tivesse pequenos montes para a bola subir e descer. Fazer a bola subir, descer e fazer curvas é chamado de golfe biruta. Parece muito legal! Por favor, papai, podemos jogar golfe biruta? Estamos jogando golfe normal. Puxa, de onde vieram esses montes? O papai deve ter criado por mágica. Obrigada, papai! Eu não criei esses montes. Então quem foi? Eu não sei, mas eu pretendo descobrir. Duende ancião sábio! Bom dia, Rei Tiston! Quem fez esses montes no meu Campo de Golfe? Foi uma toupeira, Majestade. Então, livre-se dela! Estamos tentando capturá-la amanhã toda, Majestade. Não sabe como se livrar de toupeiras, duende ancião sábio? Ah, não. Então quem sabe? A Baba Plum! Baba Plum pode falar com ela. Ela fala todas as línguas de animais. É claro! Babá! Sim, Majestade? Ah, Baba Plum. Você fala com animais, não fala? Falo sim, Majestade. Então pode pedir a essa toupeira para sair do meu Campo de Golfe? Ah, não, Vossa Majestade. O quê? Eu não falo toupeireis. É uma das línguas animais mais difíceis. Assim como o Ardivac. E não pode usar mágica para se livrar da toupeira? Existe um método mágico para se livrar de uma toupeira. Mas, infelizmente, é necessário um gnomo. O que é isso? Um gnomo, Majestade, é uma espécie de duende com uma barriga grande. O quê? Gnomos não têm nada a ver com duendes. Eles comem demais, falam demais e nunca fazem trabalho algum. Use o que tiver que usar, mas livre-se dessa toupeira. Certo. Trarei um gnomo, então. Onde estou? Olá, Sr. Gnomo. Eu o chamei aqui para se livrar de algumas toupeiras. Será um imenso prazer. Gosto de árvores. Não são como ervilhas. O din de ovos ou gosma. Vou cantar minha canção. E tocar desafinado. Assim não dá um din, dá um dão. Puxa, foi muito fácil, não foi? Obrigado. Quanto lhe devo. Não, eu não terminei ainda, Majestade. Se eu for agora, a toupeira voltará. O quê? Então você deve ficar. O tempo necessário. É claro. Livrar-se de toupeiras consome muita energia. E minha barriga está muito vazia. B-b-blam, dê algo de comer a este gnomo. Como queira, Majestade. Um saco com sanduíches de queijo e um balde de chá. O chá está com fome mesmo. Também vou precisar de trabalhadores. Justíssimo. Duende ancião sábio, eu lhe ordeno que faça tudo o que o gnomo mandar. Como queira. Obrigado, Majestade. Não há de quê. Apenas me avise quando estiver terminando para eu jogar meu golfe. Perfeito, Vossa Alteza. Eu sou o duende ancião sábio. Eu cuido desse campo de golfe real e meu conhecimento do local é inigualável. Você sabe usar pá? Sim. Ótimo. O primeiro serviço é aplanar esses montes. Meu nome é Ben. E eu sou a Princesa Holly. Mas pode me chamar de Holly. Maravilha. Vocês podem me chamar de Sr. Gnome. Preciso de uma cadeira de praia e uma vara de pesca. Por que precisa de uma vara de pesca num campo de golfe? Para eu fingir que estou pescando. Fingir que está pescando? As toupeiras não gostam quando eu fingo que estou pescando. Que preza! Antes que a toupeira volte! Abracadabra! Sanduíches de queijo. Um balde de chá. Babaplom! Babaplom! O Sr. Gnome precisa de uma cadeira de praia e uma vara de pesca rápida. Para ele poder fingir que está pescando. Oh, céus. Imaginei que isso aconteceria. Já aplanamos todos os montes. Então, adeus. Obrigado, doente e ancião sábio. Também vou precisar de um moinho de vento. O quê? Um moinho que funcione é uma coisa muito difícil de construir. Oh, não precisa funcionar de verdade. Não, é de mentira. Mas com paz que girem. Ah, tudo bem. Sanduíches, chá, cadeira de praia e vara de pesca. Maravilha! Que barulho é esse? Doente e ancião sábio, o que você está fazendo? Estamos construindo um moinho de mentira para o gnomo. Um moinho de mentira? É. Não precisa funcionar de verdade. Ora, mas que bobagem. Mas parece divertido. Ah, Rolly, podemos ajudar você? Ah, assim, por favor. Agora podemos pregar as pás. Acabamos! Já está na hora do jantar, é? Ainda não. Pode me arranjar um balde cheio de pudim e um pote bem grande de picles, por favor. E umas flores de plástico. Eu não acredito. Você vai comer flores de plástico? Não. Isso seria tolice. É para combinar com um moinho. Ah, bom trabalho, doente e ancião sábio. Obrigado. Adeus. E por fim, vou precisar de uma pequena ponte. O quê? E um poço de plástico e uma cerquinha de madeira. Então ele quer um balde de pudim e um pote bem grande de picles. Sim. Eu sabia. Eu não devia ter usado um gnomo. Qual o problema dos gnomos? Ah, eles botam todo mundo para trabalhar enquanto eles comem e dormem. Resmungando de novo, babá. Puxa, nós vamos ao piquenique. Não, papai. Esta comida é para o senhor gnomo. O que vamos ter no jantar, babá? Não sobrou comida nenhuma, majestade. O gnomo comeu tudinho. Babá Plum, não esqueça que o senhor gnomo precisa das flores de plástico também. Flores de plástico? É para combinar com um moinho. Moinho? É melhor eu ir ver o que esse gnomo está aprontando. Obrigado, duende ancião sábio. Eu não conseguiria fazer um trabalho melhor do que esse. Olha só! Uma linda ponte! Vejo que tem trabalhado muito duro, gnomo. Sim, Vossa Alteza. Então, quando será seguro para você partir? Bom, acredito que nunca será Vossa Alteza. O quê? Talvez eu tenha que ficar aqui para sempre. Mas e o meu jogo de golfe? Ah, eu não vou atrapalhar. Mas você está atrapalhando. Oh, pudim e picles! Não posso jogar golfe com todas essas coisas por aqui. Já sei! Nós podemos jogar golfe biruta. Isso, golfe biruta. Esse golfe biruta é muito melhor do que o outro tipo de golfe. É sim! Papai, quer que a gente te ensine a jogar o golfe biruta? É muito legal! Ah, está bem. O que eu faço? É só jogar a bola por dentro do pequeno moinho. E acercar o buraco. Isso é legal! Isso é legal! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto